O que é a sociedade psicanalítica? O que é a sociedade psicanalítica de Porto Alegre, uma atividade integrada da Associação dos Candidatos e do Instituto da SPPA, uma conversa sobre a experiência criativa com Débora Finocchiaro e Camila Bauer, atriz e diretora respectivamente, integrantes da peça GPS GAS. E também o nosso próximo Café Literário, na segunda terça-feira de novembro, será Metapoesia, ou a poesia que fala sobre si mesmo. E nós teremos, vai ser um sarau, nós teremos a Alice Leucovics, Beth Balt, Carmen Keidon, Luisa Medeiros, Laís Prisnick, Lisete Pézzi, Luísa Costa, Marceline Silva e Verônica Fonsinho. Que nós temos de novo a março, sempre às 19h30. Bem, hoje nós temos um autor que já no caminho as pessoas estão me dizendo que é uma pessoa que, enfim, todo mundo gosta muito, pelo menos, enfim, as pessoas que estão aqui gostam muito mesmo, que já esteve aqui em Porto Alegre, que é o Minha Conto. E nós temos dois convidados. Um é Márcia Ivana Lima e Silva, que é doutora em Teoria Literária e professora do Instituto de Letras da URGS. E o doutor Sérgio Yokovics, que é psiquiatra e psicanalista da SPPA. Então, nós vamos começar com a Márcia, tá? E depois nós abrimos para vocês, para a gente poder conversar sobre o autor. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui, adorei o convite e, principalmente, essa ideia de ficar habituê, isso é muito bom. Literatura, habituê em literatura é sempre bom, né? Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme falar sobre literatura e, especialmente, sobre Mia Couto, né? Que é um escritor que, embora seja moçambicano, ele nasceu dia 5 de julho, né? Quem gosta dessas datas, assim, ele é de 5 de julho de 55, portanto, ele fez 59 anos. Não parece, né? Ele é tão bonitão. Por que que o homem se cantava só essa bonitão? Não parece 60, ano que vem. Ele nasceu em Beira, em Moçambique. E ele tem uma particularidade muito interessante na biografia literária dele, que ele é um grande leitor de Guimarães Rosa. Então, isso nos aproxima muito do Mia Couto, né? Ele tem vários prêmios literários. Ele tem o prêmio, o primeiro prêmio que ele recebeu foi o Virgílio Ferreira. Ele tem o prêmio nosso aqui, o Passo Fundo Zafari Bourbon, prêmio Camões. E, este ano, ele recebeu o prêmio Literário Internacional Noi Estado. Então, de dois em dois anos, mais ou menos, ele ganhou o prêmio, né? Então, está ótimo em prêmios. Ele não é exclusivamente escritor, né? Ele é biólogo de formação, ele fez faculdade de Biologia e ele é da área da Ecologia, dentro da Biologia. Ele é diretor de uma empresa que se chama Impacto e ele é diretor da parte de Avaliações de Impacto Ambiental. Então, ele é bem ligado a essa área da Ecologia e dá aulas na Universidade de Eduardo Mondlein, justamente na disciplina de Ecologia. Então, ele é bastante ligado a essa área ambiental, né? Ele é um ambientalista, na verdade. Pois bem, e é muito interessante a carreira literária dele, porque ele, na verdade, começa como poeta, né? As primeiras produções literárias dele, os primeiros pequenos prêmios que ele ganhou foram justamente na área de poesia. Depois é que ele se descobre um narrador, digamos assim. E isso faz com que a gente até entenda essa particularidade do texto dele, que é um texto tão lírico, né? É uma prosa poética muito intensa. Isso nos dá essa dimensão justamente por esse começo dele, né? Ligado à poesia, tá? Bom, como é um café literário, eu imaginei que a gente poderia ler uns trechos, algumas coisas, que eu acho muito interessante. Eu trouxe aqui um livro dele que, na verdade, é um livro de ensaios. São não só ensaios, como também algumas palestras, enfim, algumas manifestações dele, alguns depoimentos também, mas não são ficcionais, né? São textos em que ele tenta discutir a africanidade, a história de Moçambique, a própria literatura, foi justamente esses trechos que eu escolhi. Bom, eu escolhi ler, e se o Obama fosse africano? Desculpa, eu não disse o nome do livro. Eu escolhi ler um texto em que ele fala justamente sobre o Guimarães Rosa. Ele foi convidado num evento na Universidade de Minas Gerais, aqui no Brasil, e ele, no evento, ele era convidado justamente para falar sobre Guimarães Rosa e a importância do Guimarães Rosa na sua obra. E, então, ele diz, olha, como é que eu vou falar de Guimarães Rosa para os brasileiros? Vocês conhecem muito melhor. Mas aí ele diz assim, então eu vou dizer as razões por que eu me apaixonei por Guimarães Rosa. Aí ele vai dizer assim, primeira razão, a construção de um lugar fantástico. E aí ele vai chamar a atenção para o fato de que o sertão criado pelo Guimarães, na verdade, é um sertão que está na palavra, né? Que é esse sertão que estabelece a partir de um imaginário e, portanto, é um sertão que está na palavra muito mais do que, na verdade, um lugar geográfico esse que, para nós, aqui do Sul, é uma miragem, né? A gente fica imaginando como é que é o sertão quando lê o Guimarães. Segunda razão, a instalação de um outro tempo. E aí ele diz uma frase que eu vou ler, veremos que o seu tempo não é o vivido, mas o sonhado. E isso é uma das coisas mais interessantes que o Miyakoto traz, que me parece que é a grande marca diferencial, né? Se a gente pode dizer assim, da narrativa que ele estabelece, que é essa ideia de que a matéria com a qual ele trabalha é a matéria do sonho, do sonho e da possibilidade do sonho. E ele mesmo diz que nas viagens dele como biólogo, o que mais impressiona a ele é que naqueles momentos ele se sente sonhado. Então, como se ele estivesse vivendo algo que não é, digamos assim, da realidade mesmo, né? A terceira razão, a construção do Estado centralizador e a recusa da homogeneidade. Aí ele vai dizer, na realidade, o sertão de rosa é erguido em mito para contrariar uma certa ideia uniformizante e modernizante de um Brasil em ascensão. E aí ele traz um dado histórico bem interessante, que é o fato de o Guimarães Rosa construir sua obra justamente no momento em que o Brasil buscava aquela industrialização desesperada e com uma ênfase muito grande ao litoral, né? O litoral, na verdade, é a parte mais desenvolvida do Brasil. Acho que como mais ou menos em todos os lugares. E o rosa vai, então, trazer o sertão como uma possibilidade de vida, uma possibilidade de realização de Brasil e uma possibilidade de matéria de literatura, né? Que é mais importante ainda, tá? A quarta razão dele é justamente ligado a isso, né? A essa, digamos, setorização que o rosa traz, a impossibilidade de um retrato de nação unificado, como se fosse possível traçar um Brasil homogêneo, né? E aí ele vai discutir, não aqui, mas num outro texto, a impossibilidade disso também para Moçambique, né? Ele mesmo diz, como são muitas tribos africanas, porque na separação política da África não foram respeitadas as nações, as tribos, que já existiam. E isso significou que algumas tribos foram... O país repartiu uma mesma tribo ao meio ou colocou um mesmo país tribos antagônicas. E aí ele diz, isso significa dizer que a homogeneidade, mesmo para países pequenos, como Moçambique, também é complicado, né? É complicado falar em uma única Moçambique. A quinta razão, a necessidade de contrariar os excessos do realismo, que é a parte mais importante, né? Digamos assim, da reconstrução do imaginário. E aí ele vai dizer, é na recriação da linguagem que ele sugere uma utopia, uma ideia de futuro que está para além daquilo que ele denuncia como uma tentativa de miséria melhorada. Então, como se a realidade só fosse possível ser entendida a partir do sonho, né? Aquilo que ele tinha falado antes. A sexta razão, a urgência de um português culturamente remodelado. E aí eu acho muito importante, porque quando a gente lê Minha Couto, não sei quantos de vocês aí têm familiaridade também com a obra do Guimarães Rosa, a gente se pega às vezes pensando que é exatamente a mesma linguagem que está sendo falada. Embora o imaginário e principalmente o contexto e a recuperação de espaço é muito diferente, né? Porque o Rosa está no sertão e ele fala de Moçambique, que na maior parte do tempo é floresta, floresta, enfim, é outra geografia, mas a linguagem é muito parecida. E isso é muito interessante, porque é uma forma de recriar a própria noção de nação a partir da linguagem. E a sétima razão, o autor insurge-se contra a hegemonia da lógica racionalista como um modo único e exclusivo de nos apropriarmos do real. E aí ele faz uma brincadeira, ele Minha Couto, de que o To Be or Not To Be do Hamlet, lá no Shakespeare, né? Teria sido recriado pelo Guimarães Rosa através das palavras de Riobaldo. Tudo é e não é. E aí são, então, para ele, as razões por que ele se apaixonou pelo Guimarães Rosa. Isso é só para começar um pouquinho, para começar a conversa. Eu queria agradecer a Neuza, a Comissão Científica da Sociedade, pelo convite de participar dessa atividade com a Márcia, que eu já conhecia de nome, né? Então, é um prazer. Bom, eu não sou entendido de Minha Couto, eu sou apenas um admirador, não tem que começar por aí, né? De sua obra e de sua pessoa, porque ele também é uma pessoa que tem um jeito simples, delicado, agradável, que cativa, é bem-humorado, que cativa a gente, né? E eu vou fazer inúmeras citações também dele, até o Café Literário é para isso, porque eu acho que não dá para traduzir o idioma que ele usa para um idioma psicanalítico, perderia muito. Então, a ideia é de poder usar citações dele e trabalhar um pouco em cima disso mesmo. Bom, nascido em 55, já foi dito, né? É um dos principais escritores africanos da atualidade. E mesmo sendo africano, morando naquele continente tão cheio de problemas, digamos assim, dificuldades agora mesmo com o ebola, né? Ele não deixa de perder a esperança. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar é como ele sempre me surpreendeu pela sua capacidade de transmitir e despertar o sentimento de esperança. Por exemplo, no livro dele, O Último Voo do Flamingo, de 2005, ele descreve a sua inquietação ao encontrar uma pena de flamingo perdida na praia quando ele caminhava. E daí ele começou a imaginar que talvez esses pássaros, os flamingos, pudessem não voltar mais. Daí, com sua genial criatividade, ele conseguiu transformar em livro sua angústia, lembrando a expectativa dos pescadores, da excitação dele, que esperavam ainda visita daqueles magros anjos do vento, os eternos anunciadores da esperança. Ele tem essa capacidade, algo que está angustiando ele, inquietando ele, e ele dá origem a um livro. Nesse último, As Confissões da Leoa, também ele estava muito assustado, com medo de leões e tal, e surgiu o livro, Essa Confissão da Leoa. Nesse mesmo livro que a Márcia citou, do Obama, ele diz assim, A esperança é a última a morrer, disse, mas não é verdade. A esperança não morre por si mesma. A esperança é morta. Não é um assassínio espetacular, não sai nos jornais, é um processo lento e silencioso, que faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos, e nos ensina a perder crença no futuro. Bom, então, seguindo mais ou menos nessa língua, nesse tema, eu vou citar agora uma citação longa dele, também desse livro do Obama, que eu acho que vai ser importante para a gente poder comparar com a psicanálise. Então, tem um ensaio nesse livro, que é Línguas que não sabemos que sabíamos. Então, nesse ensaio, ele diz, agora vou citá-lo, num conto que nunca cheguei a publicar, acontece o seguinte, uma mulher em fase terminal de doença, pede ao marido que lhe conte uma história para apaziguar as insuportáveis dores. Mal ele inicia a narração, ela o faz parar. Não, assim não, eu quero que me fale numa língua desconhecida. Desconhecida? Pergunta ele. Uma língua que não exista, que eu preciso tanto de não compreender nada. O marido se interroga, como se pode saber falar uma língua que não existe? Começa por balbuciar umas palavras estranhas e sente-se ridículo. Como se a si mesmo desse provas da incapacidade de ser urbano. Aos poucos, porém, vai ganhando mais a vontade nesse idioma sem regra. E ele já não sabe se fala, se canta, se reza. Quando se detém, repara que a mulher está adormecida e mora em seu rosto o mais tranquilo sorriso. Mais tarde, ela lhe confessa. Aqueles murmúrios lhe trouxeram lembranças de antes de ter memória. E lhe deram o conforto desse mesmo sono que nos liga ao que havia antes de estarmos vivos. Na nossa infância, todos nós experimentamos esse primeiro idioma, o idioma do caos. Todos nós usufruímos do momento divino em que a nossa vida podia ser todas as vidas e o mundo ainda esperava por um destino. Dito de outro modo, todos nós somos impossíveis tradutores de sonhos. Na verdade, é dele. Tudo é dele. Estou citando ele aqui por enquanto. Eu vou pegar bem esse ponto aí. Os impossíveis tradutores de sonhos. Também gostei dessa expressão. Na verdade, os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra sabe dizer. O nosso fito, como produtores de sonhos, é aceder a essa outra língua que não é falável. Essa língua cega em que todas as coisas podem ter todos os nomes. O que a mulher doente pedia é aquilo que todos nós queremos. Anular o tempo e fazer adormecer a morte. Então, aqui termina a citação. Muito lindo, né? As questões propostas, tanto pela ficção como pelos ensaios de Miyakoto, me parecem muito próximas às questões propostas pela psicanálise contemporânea. Essa definição de impossíveis tradutores de sonhos não poderia se aplicar melhor para os psicanalistas. como também nesse outro livro, o fio das miçangas. Ele diz assim, o Miyakoto diz, a miçanga, todos a veem. Ninguém nota o fio em que o colar vistoso vai compondo as miçangas. Também assim é a voz do poeta. Um fio de silêncio costurando o tempo. E eu digo, da mesma forma que a voz do psicanalista que vai costurando esse fio com seu paciente, sessão após sessão. Essa linguagem proposta por Miyakoto, que dê conta da linguagem onírica e do invisível, é a linguagem também buscada pelos autores psicanalísticos contemporâneos. Bion, que é um autor um pouco mais recente, descreve uma linguagem de consecução, uma linguagem mais adequada para o alcance do inconsciente, que é o nosso material de trabalho, o material dos sonhos, como a Márcia falou. A linguagem é essa que pode ser encontrada mais na arte e menos no jargão técnico-psicanalítico. Nesse sentido, a psicanálise, como a biologia, o Miyakoto diz ali, na verdade, não é uma disciplina científica, é uma indisciplina científica. que a psicanálise sempre se apoiou na literatura para ilustrar suas concepções é um fato bem conhecido e documentado. Desde Freud, os textos de escritores criativos, além de ponto de partida para profundos insights a respeito do psiquismo humano, constituíram a base de sustentação de diversas construções teóricas e clínicas psicanalíticas. A novidade é que em anos mais recentes, vários psicanalistas ilustres, Bion, Ferro, Bolas e Ogden, têm tomado um rumo que à primeira vista parece inverso. Elaboram eles próprios textos ficcionais com os quais pretendem expressar de maneira direta e sem uso do jargão especializado suas concepções a respeito da alma humana. Tal providência parece ter o seguinte fundamento. A linguagem dos afetos pode ser mais eficientemente expressada se a colocarmos em uma dicção poética e estética do que se a reduzimos a uma retórica técnica. Não que essas linguagens se excluam, na realidade elas se complementam. Como salienta muito bem miacouto o que advogo agora cito o miacouto o que advogo é um homem plural munido de um idioma plural ao lado de uma língua que nos faça ser mundo deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo de um lado um idioma que nos crie raiz e lugar do outro um idioma que nos faça ser asa e viagem. Então essa pluralidade ou ainda o miacouto ainda citado ele diz assim poesia e ciência são entidades que não se podem confundir mas podem e devem deitar-se na mesma cama e quando fizerem espero bem que dispam as velhas camisas de dormir. Considero a arte como uma tentativa de transformação das emoções e do sofrimento psíquico em processo simbólico que pode ser usado para uma experiência estética na verdade nós que não temos essa capacidade artística nós transformamos nos transformamos em artistas através de nossos sonhos que de fato são as transformações simbólicas estéticas de nossas experiências emocionais particularmente de dor e sofrimento quando dormimos somos nossos próprios artistas e quando estamos acordados necessitamos dos artistas para que façam isso por nós por outro lado no nosso trabalho como psicanalistas nos aproximamos das tarefas dos artistas na minha maneira de pensar pensar psicanaliticamente implica escutar mais ou menos intensamente as questões singulares e comoventes isto é ambíguas e por isso mesmo perturbadoras daquele que sofre portanto daquele que vive cabe ao psicanalista dar forma à dor que o paciente não consegue simbolizar psiquicamente o artista ao criar algo novo original transforma algo de sua subjetividade em um objeto perceptível a dupla analista paciente transforma algo não representável em algo que pode ser pensado e compartilhado ambos artistas e analistas transformam as experiências brutas em experiências simbólicas tem um colega de São Paulo que eu não vou citar dá para abordar o miakoto por várias várias áreas por exemplo a língua escrever em português já para nós isso já tem toda uma questão importante uma afinidade uma proximidade os neologismos que ele cria também são muito especiais por exemplo a mãe do personagem de uma casa chamada terra e um que criou chamado tempo se chama Maria Vilhosa então ele vai criando esses termos também a questão dos mitos porque ele foi aprendendo como disse a Márcia a cultura local de Moçambique a existência dos espíritos dos antepassados e aquilo ser muito determinante na vida das pessoas faz muita diferença mas eu particularmente acho importante também o jeito que ele trata a mulher nos romances e nas ficções e eu vou citar só um trecho dele falando sobre uma mulher que é uma personagem de um conto do Fio das Miçangas daí diz ela assim a despedideira há mulheres que querem que o seu homem seja o sol o meu quero o nuvem há mulheres que falam na voz do seu homem o meu que seja calado e eu nele guarde meus silêncios para que ele seja a minha voz quando Deus me pedir contas no resto quero que tenha medo e me deixe ser mulher mesmo que nem sempre sua no resto que ele seja homem em breves doses que existam em marés no ciclo das águas e dos ventos e vez em quando seja mulher tanto quanto eu as suas mãos as quero firmes quando me despir mas ainda mais quero que ele me saiba vestir como se eu mesma me vestisse e ele fosse a mão da minha vaidade bonita descrição só mais algumas coisas que ele descreve sobre a poesia que eu acho que são muito próximas de como a gente pensaria a psicanálise por exemplo a poesia é um modo de ler o mundo e escrever nele um outro mundo ou então temos que deixar entrar a luz da poesia na casa do pensamento ou então a transgressão poética é o único modo de escaparmos da ditadura da realidade sabendo que a realidade é uma espécie de recinto prisional fechado com a chave da razão e a porta do bom senso só a última coisa é sobre que tem um psicanalista Winnicott que diz o seguinte que a psicoterapia a psicanálise se realiza na superposição de duas áreas do brinquedo a do paciente e a do terapeuta do analista me parece que o que o Miyakoto consegue conosco ele o leitor é justamente nessa superposição dessas duas áreas do brinquedo eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a gente goste tanto dele justamente poder acessar essas áreas da gente eu quero complementar essa ideia do sonho da matéria do sonho nesse mesmo ensaio em que ele fala das línguas que não sabemos que sabíamos um pouco mais adiante desse trecho que tu leu tem um trecho assim sou biólogo e viajo muito pela savana do meu país nessas regiões encontro gente que não sabe ler livros mas que sabe ler o seu mundo nesse universo de outros saberes sou eu o analfabeto não sei ler sinais da terra das árvores e dos bichos não sei ler nuvens nem o prenúncio das chuvas não sei falar com os mortos perdi contato com os antepassados que nos concedem o sentido da eternidade nessas visitas que faço a savana vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e a afastar-me das minhas certezas nesse território eu não tenho apenas sonhos eu sou sonhável dizer nada bom Rosângela não tem nenhuma novidade vou me apresentar a Marcia eu já conheço lá da projeto marido dela filha arado Sérgio meu querido professor Neuza minha colega eu sou Rosângela da psicanalítica adoro essa atividade tenho paixão por essa atividade e adoro minha culto então vim de filha tirar cola deixei lá no no kids pra poder estar aqui eu vi um filme há pouco tempo que é Flores Raras que é um filme homossexual brasileiro e também estrangeiro que lá pelas tantas a personagem poeta diz assim numa sala de aula eu não vim ensinar poesia eu vim dizer a vocês que eu posso criar um certo ambiente pra que vocês criem e que sejam poetas eu tenho essa sensação quando eu leio minha culto que ele nos prepara de alma pra ouvir coisas muito simples que nos tocam como disse o Sérgio como se a gente estivesse brincando com as palavras dele dá até uma certa raiva porque o Winnicott também escreve assim a gente diz tá, mas ele escreve tão fácil aí a gente tenta alguma coisa então assim eu acho que isso é a verdadeira poesia é só pra dar o gatilho adorei obrigada os três quem mais? enquanto vocês pensam a não ficar sem palavras eu trouxe um outro livro do Miyakoto que eu acho que ele é menos conhecido A Menina Sem Palavra na verdade ele ele tenta recuperar pra um público infantil juvenil mas enfim é uma repartição que não faz sentido nenhum quando o livro é bom é bom mesmo pra qualquer idade mas ele ele parte dos mitos dos mitos africanos e recria recupera os mitos africanos então é muito interessante porque tem os elementos muita água água fogo terra mar enfim e ele tenta mostrar também a necessidade de o moçambicano recuperar sua tradição que ficou perdida escondida por trás da guerra civil e aí vai haver vários contos em que há uma relação muito muito estreita entre uma criança e um velho pode ser da mesma família o neto e o avô ou não pode ser o ancião da aldeia enfim então é muito muito esse livro é lindo é bem eu achei interessante falar porque é bem isso porque tem muito também da nossa própria realidade a gente se sente o tempo todo irmanado e aí dentre os vários contos tem um que é um dos mais bonitos que é justamente a relação de um vô com o neto e lembra muito a terceira margem do rio do Guimarães Rosa e aí é o menino que conta a história já adulto já com o seu próprio filho e relembra a história do avô e aí ele num certo momento ele descreve o avô e ele diz assim o avô é um homem em flagrante infância sempre arrebatado pela novidade de viver é não assim a gente fica puxa vida é isso que eu quero né e como e como a relação dos dois faz perpetuar certos ensinamentos que só são possíveis através da experiência né então o avô o avô reparte essa experiência com o neto né ele saia o avô levava sempre o neto pro meio do rio e fazia o neto abanar pra margem e o neto nunca via ninguém nunca via nada mas ficava abanando assim o que o avô pedia né e é tão interessante e é comovente assim eu nem vou contar o final pra vocês eu não vou contar mesmo mas é muito sem spoiler mas é muito comovente porque a gente vai se dando conta do que que significam os lenços e o gesto de abaná enfim e esse encantamento do menino pelo conhecimento do avô isso que eu acho que é a coisa mais interessante que eu acrescentaria a todos esses temas é essa essa importância que o Miyakoto traz na sua obra de não perdermos esse encantamento pela experiência esse encantamento por aquilo que é antigo mas que é muito válido né que é o conhecimento empírico enfim aquilo que ele diz que ele se sente analfabeto porque não sabe ler as nuvens não sabe ler então isso eu acho que também é um ensinamento muito grande na obra dele essa capacidade que o homem urbano perdeu de aprender com a ancestralidade fora da tecnologia né como se só a tecnologia nos ensinasse mas não a experiência a ancestralidade ela nos ensina muito né e talvez o ensinamento mais importante que é aquele que me ensina a ser ser humano né não trabalhar com a máquina então isso eu acho genial na obra dele também que eu acrescentaria em relação às temáticas né sem falar todas as outras da linguagem que é maravilhosa e os mitos ele trabalha muito com os mitos nas histórias abençonhadas né são é uma recuperação dos mitos só pra bom eu também sou lá da psicanalítica e estou encantada com vocês dois eu queria agradecer muito a apresentação que vocês estão fazendo do Miyakoto eu não conheço muito mas eu achei muito interessante o que tu citaste sobre Guimarães Rosa né porque isso tem a ver com a língua provavelmente o Miyakoto teve o impacto né da leitura do Guimarães Rosa por poder aprender o português poder porque o Guimarães Rosa eu acho tenho certeza mas internacionalmente nunca foi tão reconhecido como nós o vemos como um grande autor talvez o maior autor brasileiro né não sei eu acho que o Miyakoto nessa apreciação que ele faz eu achei maravilhosa do Guimarães Rosa eu acho que é difícil outros autores sem acesso à língua portuguesa poder valorizar toda a criatividade do Guimarães Rosa né e assim a dificuldade a gente vê quando vai ao congresso a dificuldade que a gente tem para ser entendido pelos nossos vizinhos aqui né as pessoas de língua espanhola não conseguem entender o português é uma coisa inacreditável para nós né então essas questões da língua como é interessante a gente e talvez por isso também essa nossa não acho que não é só por isso o encantamento com Miyakoto porque ele também é um autor excepcional né mas eu acho que a linguagem é muito importante tem uma razão política desculpa tem uma razão política os na verdade na África toda é o caso de Moçambique mas também é o caso de Angola e de outros países também de outras línguas dos anglófonos e dos francófonos o que que aconteceu durante as guerras de tentativa de libertação eles queriam negar a metrópole né eles queriam negar aquele que os subjugava negar significava inclusive não ler aquela literatura não participar daquela cultura então eles negavam no caso Moçambique negava a literatura portuguesa eles não queriam ler essa literatura porque queriam negar aquele aquele momento de de colonia exatamente o colonizador o que que acontece aí como eles queriam ler a língua portuguesa enfim porque afinal de contas era a língua oficial eles acabaram chegando no Brasil por uma contraposição não queriam mesmo aprender aquilo que era português e aí eles chegam no Brasil aí chegam óbvio né no no cânone Machado Alencar enfim mas lá pelas tantas também chega pra eles Guimarães Rosa e é aí que entra a literatura brasileira na verdade por uma tentativa de resistência política né é bem interessante que é o caso não só dos países de língua portuguesa como os outros isso vai ser geral e o Guimarães falando só um pouquinho do Guimarães ele era vocês sabem que ele era autodidata e era meio louco eu acho sabia 18 línguas sabia alquimia sabia horóscopo sabia tudo era diplomata enfim e ele participava ativamente das traduções de seus livros há uma correspondência intensa dele com o seu tradutor pro italiano pro alemão pro inglês enfim e é genial ler porque ele vai explicando como ele constrói certas palavras eu tirei isso do latim então é uma aula de morfologia é muito legal dando dicas aos tradutores como resolver isso na sua própria língua e Guimarães Rosa achava que a grande tradução de Grande Sertão Veredas era para o alemão porque o alemão também é uma língua que é muita feita que se presta a essa aglutinação e traz aqui e traz ali então ele achava que a grande tradução de Grande Sertão Veredas era para o alemão só com uma curiosidade eu ia falar isso bom não é o Caetano que diz que só dá pra filosofar em alemão não mas de qualquer maneira sobre essa questão dos mitos e da situação cultural que ele conta nesse do Obama na sequência toda desse da linguagem de uma aldeia pequena em Moçambique que chegou uma expedição de suecos que tinha uma verba pra gastar com assim um projeto ecológico nessa aldeia e aí chegaram os suecos que falavam inglês e ele traduzia em português pra um tradutor que traduzia na língua lá no dialeto nativo então aí ele só vendo e descreve de maneira muito engraçada assim a tradução o que que ele é então é um cientista sueco ele diz em português fala em inglês ele diz em português pro tradutor do dialeto cientista sueco e daí ele traduz lá pro pessoal da aldeia feiticeiro e assim vai indo o negócio tal e aí dá uma confusão danada mas pra resumir a situação qual é a principal praga que vocês tem aqui nós vamos resolver dos suecos iam resolver a principal praga daí depois de muita discussão muita tradução muita confusão eram os porcos selvagens que estavam devastando as as plantações e as coisas tá mas até chegar nisso aí né o sueco já não aguentava mais o chefe da expedição chegou o momento em que ele mostrou pra aldeia uma fotografia de um porco selvagem assim diz é isso aqui então a praga e daí eles olharam e disseram é e não é porque eles acreditavam que de noite os antepassados as almas entravam nos porcos selvagens e tal então tinha toda uma questão cultural que podia matar mas não podia matar porque ia dar azar e tal enfim daí depois no final ele conta que felizmente agora depois houve muito progresso desenvolvimento etc que já estão conseguindo controlar os porcos selvagens lá nessa aldeia então acho que isso que ele descreve muito bem que é uma coisa que nem sempre a gente leva em conta o que é o local a cultura local o que pode ser feito ou não pode ser feito qual é a linguagem o que está presente ali e talvez nós com nossos pacientes também que a gente precisa justamente poder ter essa sensibilidade de o que está podendo se trabalhar eu acho que não é uma coisa fácil a gente poder ver o outro que o outro é diferente da gente porque a nossa tendência é ver o outro como se falasse a nossa língua e ele pode parecer que fala mas ele pode não falar então acho que eu também gostei muito da apresentação e isso que tu disse tem muita similaridade e também a possibilidade de sonhar para mim ele chama muitas vezes só a criatividade a poesia dele a gente lê minha conta e se encanta com a capacidade de juntar palavras e como nos toca a música para mim muito assim parabéns aos dois foi um prazer ouvi-los eu quando lê minha conta tenho a maior dificuldade porque eu tenho o hábito de ler com a caneta na mão e sublinhar o que é maravilhoso no minha conta é sublinhar o livro inteiro então se torna absurda a caneta tem que ser pousada porque senão o livro fregaria o rabisco porque tem vontade de sublinhar cada curva de cada frase então é uma coisa inviável mas o que me chama atenção quando eu leio minha conta e ouvindo vocês todos da área eu não sou da área se é uma também não eu duas duas então uma coisa que eu me pergunto por exemplo vocês que são da área psicanalítica qual seria a competência da psicanálise para fazer um tratamento para estabelecer um canal de comunicação uma interlocução com alguém que vocês absolutamente não tem referências e não falha sua língua digamos um africano da tribo X num lugar qualquer porque normalmente quem se relaciona na psicanálise é alguém que tem mora no Rio Grande do Sul no Brasil seja lá mora no século XXI num apartamento tem um automóvel sobe num elevador vai no supermercado etc etc existe uma interlocução e uma identidade de pressuposta de condutas e de hábitos e de formas de ser como ser a psicanálise dá conta de um ser de uma tribo africana existe-se ela essa possibilidade ou não não sei se ficou clara minha pergunta talvez tenha que separar duas coisas uma é o conhecimento psicanalítico as coisas que o conhecimento psicanalítico traz e ajuda e outra coisa é o tratamento psicanalítico tratamento psicanalítico a psicanálise aplicada para o seu tratamento alta frequência de sessões o divã enfim é um tratamento individual ou familiar ou de casal enfim mas tem um método agora o conhecimento psicanalítico pode ser usado de muitas formas por exemplo a questão do desenvolvimento infantil né isso pode pode ser usado em qualquer tribo africana vamos dizer assim a relação dos professores que nem na sociedade psicanalítica tem da da educação da ESMED Secretaria Municipal de Educação com os psicanalistas né produz um efeito em muitíssimas crianças ali né que geram conhecimento mútuo e os analistas também aprendem com a experiência então eu acho que o conhecimento psicanalítico é universal e pode ser e já está sendo aplicado em várias digamos assim áreas do conhecimento da sociologia mas é diferente do tratamento analítico que daí é uma coisa mais tem as suas indicações enfim seus resultados né então eu teria que separar os dois aspectos não só pra participar dessa discussão primeiro assim que eu acho que o Miyakoto ele liga o Sérgio comentou a Marcia também dois aspectos que eu acho assim muito preciosos essa questão da dor da dor na cultura africana porque ele não fala de nada muito alegre e ele não tira a esperança da gente de que aquilo possa evoluir e a vida existe lá e é muito diferente entrando na tua questão da nossa e isso que tu perguntasse se a gente consegue se comunicar ah é a Suzana não tinha visto como é que a gente faz uma comunicação com uma cultura muito diferente da gente eu acho difícil eu acho que eu acho que os princípios isso que o Sérgio disse da psicanálise estariam à disposição a escuta psicanalítica estaria à disposição de qualquer cultura mas exige de quem está escutando uma permeabilidade um conhecimento dessa outra forma de estar no mundo muito importante eu acho que tem dado muito problema aos psicanalistas não levarem isso em conta e aí bom aí não dá aí a psicanálise não se aplica se tiver que ser porque essa descrição que tu fizesse Suzana é até bem generosa nosso grupo em geral de atendimento é muito mais restrito inclusive do que isso que tu dissesse porque nem para pessoas de classes diferentes às vezes a gente está preparado a fazer essa comunicação de verdade verdadeira esse contato e eu acho que o MIA Conto ele passa por tudo isso ele traz o quanto essa outra cultura tão aparentemente distante da nossa está tão perto da alma nossa eu queria falar um pouquinho do que o Sérgio citou e falar um pouquinho sobre essa questão que eu acho super importante no último congresso da FEPAL uma das coisas que se conversava também que o Sara trouxe da questão da linguagem e como a gente vai se traduzindo e como a gente vai fazendo mímica ou vai mostrando com gestos quando a gente precisa muito que alguém nos entenda tem um projeto muito bonito que o Sérgio citou e a Alice coordena que é um trabalho nosso com a SMED que é com as classes populares então eu acredito em uma posição pessoal que a psicanálise cada vez mais se torna uma ferramenta cultural ela pode sim ser utilizada junto da literatura junto do cinema junto mas eu concordo é necessário que o que o psicanalista tenha essa flexibilidade essa porosidade essa disposição para ficar abanando lá no no final da linha e o paciente não enxerga as vezes e a gente fica abanando e abanando e com uma capacidade empática que claro tem toda uma teoria e uma teoria da técnica necessária mas é necessário essa flexibilidade interna para se ter essa profissão e para se expor ao outro porque a gente também se expõe ao outro não é só o outro que se expõe a gente então era isso que eu queria acrescentar a Suzana a Suzana levanta polêmicas ela é conhecida mas Suzana ela pensa mas a gente já mas é muito interessante porque a Suzana a gente já conversou uma vez da dificuldade que a gente tem nós como psicanalistas de falar em público né Suzana uma vez nós tínhamos pensado até há uns anos atrás de fazer na sociedade psicanalítica eu te lembro a gente conversou sobre um curso alguma preparação para a gente poder utilizar media training para a gente poder ter acesso aos meios de comunicação e ser entendido deixar de falar psicanalês que muitas vezes nos impede da gente se comunicar né então essa questão da linguagem que a Suzana levanta eu acho que é super interessante a Alice também falou eu acho também que a psicanálise ela tem um conteúdo digamos universal mas ela tem uma forma de aplicação que ela é digamos assim tem uma psicanálise brasileira tem uma psicanálise gaúcha tem uma psicanálise carioca falam línguas diferentes tudo é psicanálise tem psicanálise portuguesa tem psicanálise portuguesa americana alemã então eu acho que realmente tem as características de cada ela tem que se inserir no seu ambiente cultural ela tem que se inserir ela faz parte disso nós estamos inseridos nessa cultura nesse meio nosso jeito de falar com o paciente em Porto Alegre é diferente de um carioca de um paulista então eu acho que essas características elas vão sendo absorvidas e vão fazendo parte da cultura psicanalítica de cada país de cada região de cada local mas não só para comentar isso que eu me lembrei teve um congresso agora da FEPAL a Federação Latino-Americana de Psicanálise em Buenos Aires e a psicanálise praticamente ocupou a cidade porque tinha atividades nos museus integradas com a arte belas artes enfim atividades nas universidades atividades de psiquiatria nos hospitais psiquiátricos e psicanálise então foi assim uma situação que envolveu eu acho que mais de 3 mil pessoas em diferentes áreas e locais e tal são um exemplo só disso de tentar integrar coisas da comunidade com a psicanálise para não ficar nessa coisa que a Jussara disse falando só entre os membros e canalesa entre os mesmos assim mas eu acho que é um desafio tanto que esses analistas estão escrevendo ficção alguns deles talvez até nessa tentativa de sair dessa linguagem então a técnica uma curiosidade vocês psicanalistas pedem que gostam tanto de literatura e eu vejo que cada vez mais a literatura acaba sendo um assunto enfim um ponto de partida um ponto de chegada não sei mas vocês recomendam leituras para os seus analisados como é que chama paciente vocês recomendam alguma leitura literária e depois discutem com eles para ver que tipo de interpretação aquilo poderia levar não? não mas a gente tem uma escuta pode acontecer eu acho que a gente os pacientes sentem que é bem-vindo eu acho que para alguns mais para discutir um filme discutir um livro eu acho que isso é matéria matéria de sonhos matéria de sonhos mas as pessoas pacientes nos trazem eles trazem é o natural é porque a gente é aprendado é eu acho que uma das coisas que eu acho que uma das coisas legais que ele tocou hoje é isso que o Miyakoto me colocasse na samba é isso que vocês falaram eu não sou uma conhecedora de Miyakoto mas estou encantada de estar aqui escutando e acho que uma das coisas que fico eu aqui com o meu ensinamento saio refletindo essa coisa da gente buscar saber outros saberes quando ele se dá conta que ele está lá naquele lugar lá na África enfim não sei bem aonde e ele se dá conta de quanto ele não sabe e ele que sabe tanto então eu acho que é certo mas eu acho que essa é a proposta eu acho que não só dos psicanalistas mas eu acho que do ser humano é da gente tentar buscar coisas que a gente não tem nem ideia e poder se abrir para isso acho que a literatura nos ajuda a isso eu só ia te dizer uma coisa uma das coisas que a gente nota é que às vezes os pacientes quando melhoram porque quando eles começam o tratamento às vezes chegam muito limitados áridos assim embotados e à medida que vão melhorando aí começa a se interessar pela literatura pelo cinema pelo teatro e começa a aparecer a minha pergunta ela tem uma razão de ser assim muito prática eu sou professora de literatura há muitos anos na universidade e muitas vezes discutir um texto literário leva as pessoas a se abrirem a dizer ah, eu fiquei com a minha tia aconteceu isso comigo assim às vezes tem que cuidar inclusive porque o objetivo não é esse para não transformar a aula numa física exatamente numa coisa grupal eu não tenho não tenho preparo nenhum fica com esse teu com essa tua relação enfim porque eu não tenho preparo mesmo para ir adiante com aquilo mas parece que há sei lá uma tentação muito grande de as pessoas partirem do texto literário e através da identificação pensarem em sua própria vida as experiências que eles vivenciam ou veem por isso que eu pergunto porque na minha prática de sala de aula às vezes eu tenho que interromper certos devaneios assim que eu sei assim olha bem bacana esse vamos lá para o bar depois vamos voltar para o texto literário porque a tendência é a pessoa falar de si próprio por isso que eu perguntei eu queria voltar um pouquinho a pergunta da Suzy também na minha área porque eu sou engenheira civil não sou nem jornalista mas não ficou bem claro para mim o que tu quis dizer em relação ao indivíduo gostaria só de não sei é o A é o A é o 1 mais 2 o que tu deixou eu queria esclarecer o que tu quis dizer em relação ao indivíduo e em relação ao tratamento vê se está certo que eu entendi existe um tratamento para o indivíduo nas relações pessoais dele nascimento relação com o pai e a mãe que isso seria a psicoterapia ou o tratamento em si não importa em que em que civilização ele esteja inserido tanto faz na Roma Antiga ou agora no século 21 ou 22 que o ser humano ele vai ser sempre o ser humano ele vai ter sempre as mesmas interrogações e as mesmas dificuldades e as mesmas esquinas igualzinho como era o ser humano o ser humano vai precisar sempre rever as suas coisas para se sentir melhor enfim precisar de um tratamento outra coisa que tu colocou é o ser humano inserido na sociedade em que vive é o ser humano inserido ou na Roma Antiga ou hoje com a sua família não importa se anda de elevador ou se anda de nave espacial é isso? sim sim exatamente e o que tem que ver isso com a terapia feita em Porto Alegre ou nos Estados Unidos ou no Rio de Janeiro qual é a diferença me coloca isso agora o que tem a ver isso com as terapias que está se fazendo hoje por que eu se for me tratar contigo aqui em Porto Alegre não posso continuar minha terapia no Rio de Janeiro não, mas qual é a linha qual é a linha seguir isso aí me deixou um pouco confusa não vou dizer de novo uma coisa por exemplo uma coisa é o conhecimento psicanalítico vamos dizer que eu estou chamando assim ideias que foram desenvolvidas por exemplo sobre o desenvolvimento das crianças e de que as crianças vou dar só um exemplo para ilustrar que as crianças não se desenvolvem igual que as crianças tem muitas diferenças umas se desenvolvem mais rápido falam mais rápido outras falam menos rápido umas coisas isso exatamente existem muitas diferenças na verdade mas que é tudo normal dentro do conceito de normal esse conhecimento é muito importante para as escolas por exemplo para não tratarem as crianças como anormais ou que precisam de tratamento ou precisam de remédio ou precisam de não sei o que porque na verdade essas crianças são normais elas só tem diferenças tem uma diversidade que hoje em dia a gente conhece e que faz parte do desenvolvimento então isso é o conhecimento psicanalítico ajudando a sociedade as professoras as escolas a educação digamos que uma dessas crianças seja doente tenha realmente muitos problemas daí ela vai precisar de um atendimento especial que aí pode ser um tratamento psicanalítico uma dificuldade maior então é um caso lá que vai ter uma indicação isso que eu quis diferenciar que uma coisa mais ampla e uma coisa mais específica agora realmente agora vou para a tua segunda pergunta existem diferenças entre os psicanalistas o jeito que nós trabalhamos aqui no Brasil é diferente dos americanos e é diferente dos franceses tecnicamente falando por exemplo ou dos ingleses tem diferenças os franceses se preocupam muito mais com o passado se um de nós vai se tratar com o francês ele vai porque é a formação a cultura francesa vão se preocupar com o passado se houve muitos traumas então estou falando agora tecnicamente psicanaliticamente da técnica psicanalítica vai ter um enfoque diferente da França nós aqui no Brasil nos preocupamos mais com o que está acontecendo agora do que com o passado propriamente dito os americanos vão ter um outro enfoque também diferente então essas diferenças culturais elas trazem diferenças no tratamento mas não que a essência do tratamento vá ser diferente ela é a mesma só que a abordagem é diferente o sotaque é diferente as roupas vão ser diferentes a metodologia é diferente mas o objetivo é diferente e as influências de certos autores isso é bem lembrado bem lembrado por exemplo na França é um tipo de influência que é outro tipo de influência é o mesmo a base é a mesma a essência é a mesma a essência é a mesma exatação que a psicologia do ego tem lá até de objetos de desenvolvimento são enfoques predominantemente mas o sofrimento não mas é a cultura cada cultura tem o seu jeito e a gente tem que ter essa sensibilidade que é isso que o Miyakoto na obra dele mostra que a gente tem que ter sensibilidade para a cultura do outro para o jeito do outro e não aplicar o método teoricamente ou nas crianças que nem eu estava dizendo tem que ser assim com dois anos tem que falar se não falou está doente tem que tomar remédio é assim é isso aí Magali também quero cumprimentar e agradecer a mesa eu vou falar uma outra coisa mas só entrando nisso que o Sérgio disse a gente estava comentando que essa questão que eu não lembro o teu nome que tu fizesse tão específica também o próprio Miyakoto pode responder assim porque a gente lê o Miyakoto e a gente entende o que ele diz e a gente fica tocado com o que se passa lá na África e em qualquer país então eu acho que isso em qualquer lugar tem aquilo que a Josênia também falou que é universal a Luísa estava aqui dizendo a gente tem a casa interna da gente que é povoada por pai mãe irmãos e isso em qualquer lugar mas obviamente mesmo aqui em Porto Alegre uma dupla de analistas vai entender diferente um aspecto vai chamar mais do que o outro então talvez não dê pra gente dar essa resposta mais objetiva e sim a gente aproveitar a subjetividade que toda essa leitura nos passa e dentro disso retomando o que o Sérgio falou do congresso que houve em Buenos Aires foi muito bom o congresso e teve mesas excelentes mas particularmente a que mais me tocou e que eu assisti graças ao Sérgio porque ele falou foi a de um dramaturgo Maurício Cartun e que falava dentro da linguagem dele pra mim a essência da vida e da psicanálise assim eu tive naquela palestra dele naquela fala dele a mesma sensação que muitas vezes eu tenho quando eu leio me acolto Carlos Drummond de Andrade e tantos outros que o mundo se abre pra eu pensar e sentir eu acho que isso também é um ouro da psicanálise eu só lembrei duas coisas que eu gostaria de acrescentar uma a propósito que tu falasse do efeito da literatura em grupos que a semana passada ainda tive uma conversa lá no IEP com um grupo que usa o conto como uma forma de interação com adolescentes com crianças e adolescentes que tem problemas então é muito interessante a experiência que elas relatam da maneira como elas usando a literatura elas podem ter acesso a uma série de coisas e a outra coisa que eu me lembrei é que existe um um DVD não sei se vocês conhecem chamado Língua e o subtítulo é todas as noites 200 milhões de pessoas sonham em português e esse DVD ele é todo cheio de depoimentos de gente ligada à literatura em todas as áreas do mundo onde se fala português e o Miyakoto é um dos que mais participa o Saramago e outros e é também muito interessante onde a literatura e a língua fazem o fio esse que das miçangas que o Sérgio falou só que eu me lembrei mas parabéns estava muito agradável ouvir vocês muito bom eu me lembrei de uma amiga minha que não é psicanalista mora em Londres e ela faz nos hospitais ela serve de intérprete do psicólogo com uma pessoa que não fala inglês e ela traduz ali então ela é o intermediário como esse tradutor e para ela é engrandecedor também isso é que é interessante muito legal a experiência dela ajuda ela também bastante eu acho que ele tem uma angústia com algum tema e aquilo ali produz um livro então esse último voo do Flamingo foi assim ele estava inquieto com essa coisa da ecologia que a Márcia falou e de repente virou esse livro que aborda muitas coisas questão da guerra da violência enfim soldados da ONU começam a desaparecer mas aí o que eu achei interessante é que ele ele fala ali ele diz que ele usou que ele estava meio desesperançado mas que ele usou a expectativa dos pescadores falando com os pescadores que diziam que eles os pescadores esperavam ainda a visita daqueles magros anjos do vento os eternos anunciadores de esperança então o que tinha essa expectativa de que dava pra ter esperança que eles viriam voltar nesse sentido eu quis pedir pra repetir porque minha sensação agora é que vocês largaram as penas algumas penas de Flamingo aqui e que a literatura psicanálise faz isso nos dá esperança então ouvir vocês e ouvir e ler minha culta acho que é isso assim a gente vê as penas dos Flamingos eu falei de Pelicano caindo e a gente encontrando então parabéns e também assim também com a psicanálise ele é um autor que faz a gente pensar ele mostra como é que ele pensa como é que as coisas do tópico que faz ele devanear enfim e no final fazer coisas muito criativas que são os seus livros eu trouxe um trecho de uma entrevista dele já que nós estamos num momento político eleitoral é uma coisa engraçada mas muito interessante sobre isso do Miyakoto ele descreve assim que ele estava em uma aldeia bem no interior de Moçambique de um Moçambique em processo de democratização e chega um político profundo salvar a comunidade daquela miséria um velho sábio levanta-se e comenta lembrar a história do macaco e do rio senta-se outra vez o político estrangeiro sem compreender o que aquele senhor estava se referindo pede-lhe que conte a história o sábio se levanta e começa a narrativa estava o macaco caminhando pela mata quando se depara com o rio desconhecido ao avistar um peixe imediatamente o agarra e o tira da água com a boa intenção de salvá-lo de se afogar o peixe morre em seguida e o macaco se entristece de não haver chegado a tempo de salvá-lo bom pessoal nós encerramos então esse café literário agradecendo a presença de todos a presença né a participação do Sérgio e da Márcia que nos encantaram essa noite e esperamos vocês daqui a um mês daqui a um mês para a Meta Poesia com a Márcia de novo a Bete a Carmen a Alice que saiu a Bete a Alice que saiu então até até o mês que vem que vamos encerrar as atividades de 2014 já começamos a planejar 2015 obrigado a todos a Bete a Bete a Bete Amém.